A gente ouviu bastante nos últimos dias a conversa sobre a volta do futebol, né? Há quem diga que a gente ainda não chegou no ápice dessa pandemia aqui no Brasil, mas a gente já está discutindo a volta do futebol. Eu queria saber sua opinião em relação a isso, se você acha que a gente já está pronto para voltar. A gente ouviu bastante até aí em BH a fala do Alexandre Calil, se no contrário é isso, mas tem gente a favor. E também, por conta dessas discussões, os atletas se posicionaram, né? Ontem virculou nas redes sociais um vídeo dos atletas falando sobre essa questão da volta, né? Se posicionando de forma contrária. Eu queria saber também como funciona. É muito raro a gente ver isso, ver atletas se posicionando em relação até a problemas que estão ligados a eles, ao mundo do futebol e tudo mais, que impactam diretamente a eles. Há algum tipo de recomendação no trabalho de gestão para os atletas se posicionarem ou não se posicionarem? Como funciona isso? Não só em relação a aspectos do futebol, mas em redes sociais. Como funciona isso no trabalho de vocês no dia a dia? Eu acho que primeiro o que os atletas querem é o que nós queremos, né? Total segurança, né? Não tem ninguém aqui pensando que tem que voltar a qualquer momento porque financeiramente, etc. Não, não, não. Total segurança, isso aí é uma premissa muito forte nossa aqui do Atlético, do presidente, minha, de todos. É óbvio que a gente pode começar a ligar o motor, pensar com total segurança, começar um treinamento bem leve com grupos e pensando alguma coisa, já imaginando um futuro próximo, tomar a Deus que a gente consiga sair rapidamente disso, encontrar uma cura, uma vacina, alguma coisa parecida. É uma situação diferente, é uma situação única. A gente não consegue imaginar, talvez aí nos últimos 100 anos, alguma coisa parecida com isso, né? Não à toa estamos aqui, né? Em casa, fazendo uma live. São coisas que a gente tem que se adaptar, né? Não tem jeito. Eu acho que o futebol vai passar por isso. Se você me perguntar assim hoje, hoje eu acredito que não tem a menor condição, né? Sabemos até pelos exemplos dos outros países que passaram, ainda podemos ter, tomara que não, problemas maiores ainda de pandemia, né? Com mais gente doente, infelizmente com mortes. Eu acho que a gente, num momento, o que a gente pode pensar de maneira segura, tentar viabilizar alguma coisa que é a nossa produção. Então, como nós aqui estamos trabalhando, né? Conseguimos de maneira segura adaptar e fazer acontecer o nosso trabalho nessa live aqui. A gente precisa ter essa segurança e fazer acontecer no retorno. Não pode se precipitar nada. Aqui no Atlético, eu posso te garantir que nada será de maneira precipitada. Acho que o nosso governo, a gente torce para que consiga rapidamente ter uma coesão e resolver de maneira benéfica para todos nós como cidadãos, né? As coisas que têm que acontecer de segurança, de hospitais, de critérios, de protocolos e tudo, né? A gente precisa ter essa segurança vindo de cima, né? E aí sim, tomar a decisão de devagar, de maneira planejada, de maneira com segurança máxima, alcançar aí o que a gente deseja tanto, que é os jogos retornando e tudo. Mas eu não vejo a possibilidade, principalmente ainda neste mês de maio, e vamos ver como é que vai ser, junho, talvez julho, dependendo da evolução do Covid aqui no Brasil.